A ameaça de bomba na noite de véspera de Natal em Braslândia alterou e muito a rotina da cidade. A ameaça está sendo levada a sério pela polícia e agora tem gente até dizendo que não passa mais o Réveillon por lá. Um adolescente criou um perfil intitulando terrorista Braslândia e tocou a ameaça para cima do padre, de pra cima das igrejas, pegando um gancho de um outro grupo já existente, de forma que tirou totalmente a tranquilidade das pessoas de Braslândia, especialmente os fiéis das igrejas e os padres. Agora para entrar aqui no Santuário Menino Jesus em Braslândia é só desse jeito, se benzendo. É que depois de encontrarem ali em frente a mochila com uma bomba na noite da véspera de Natal, a sensação na cidade é de muito medo. Coroinha que o diga. Agora eu estou com medo de vir para a igreja servir o padre, aí fica difícil. Aqui para mim era quase como se fosse um céu, ainda quase é, né? Aí a gente ficou meio preocupado, depois eu vi só os tronos da bomba. Após o crime, o perfil em uma rede social com o nome terrorista de Braslândia publicou que seis bombas iriam ser detonadas na noite de Réveillon. Por isso teve gente que até mudou de plano, não vai passar mais a virada na cidade de jeito nenhum. Minha namorada, por exemplo, ela vai para a casa da família lá em Formosa porque ela não quer mais passar aqui com medo. A barbearia onde o André trabalha fica bem em frente ao santuário. Mesmo estando a poucos metros do perigo, ele garante, não está com muito medo não. Eu não tive nenhum problema com isso, quanto a medo, quanto a receio. O comércio acredita estar trabalhando normal, eu não senti nenhuma mudança no comércio. Não foi uma afronta ou não foi diretamente ao comerciante, sim aos participantes da igreja, aos fiéis do santuário. A igreja é bem espaçosa, cabe mais de 10 mil pessoas por aqui, segundo os funcionários. Durante a véspera de Natal, cerca de mil fiéis acompanharam a celebração. Só que o fato da ameaça de bomba ser verdadeira chamou bem a atenção da Polícia Federal. Agentes vieram até Braslândia, mas não encontraram nada. Só que o que a Polícia Federal não está descartando é a possibilidade desse perfil ter sido criado só para desviar a atenção das autoridades, para que novos ataques sejam feitos em outras áreas do DF. E o que chama mais atenção, o sinal de alerta fica ainda maior, é porque as posses do presidente Jair Bolsonaro e do governador Ibanez Rocha estão chegando. Ontem à tarde, um adolescente de 15 anos foi ouvido pela polícia. Ele assumiu a autoria do crime na rede social que mostramos no início da reportagem. Mas para o delegado, negou ter deixado a bomba na igreja. Confessou apenas que era o dono da página e disse que fez isso para chamar a atenção. As inteligências das polícias que estão nos apoiando acreditam muito nisso, porque eles já acompanham, como é a praxe, qualquer grupo já existente de terroristas, de pessoas que tentam fazer destruição em massa. Então essa hipótese não é descartada. Esse grupo teria, inclusive, assumido a autoria da colocação desta bomba aqui em Braslândia. de forma que a gente tem que investigar, para evitar que aconteça algo de pior, principalmente na passagem de ano e nas festividades da posse do novo presidente da República. E tem rua em Sobradinho 2...